Quem é Mike Baguncinha, perto do DJ G o Gringo? Ele mente, ele fala que vai pagar silicone Mentira, ele só tá querendo te comer piranha Então fica tranquila, tem peru pra você e peru pra sua amiga Grava um videozinho pro pai, que eu vou analisar Se tá preparada contrai, depois tu senta vai Flexionando menina, estabiliza O compasso abre e tu cai, que maravilha filha Brota que o do red vai te machucar gostosa Fode, ele te banca, fica famosa na hora amiga Brota que o ade vai te machucar gostosa Fode, ele te banca, fica famosa na hora amiga Brota que o do red vai te machucar gostosa Fode, ele te banca, fica famosa na hora amiga Brota que o ade vai te machucar gostosa Fode, ele te banca, fica famosa na hora amiga Bandido que é bandido, toma um whisky, come chata Na base fudendo, geme meu, vulgo gostoso Enquanto a peça tá na mesa, tu tá em cima da cama Sentando muito, pirê Tá curiosa, tá curiosa, curiosa Pra saber que horas vai dar pra metrô Tá curiosa, tá curiosa Curiosa, pra saber se na minha agenda, tu tem hora E aí, gente